MESTRE DO CODE Em busca dos dogs, galera, pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs aqui, porque seria muito fácil pegar esse dogs. O dogs que a gente tenta pegar tem que vir na cesta básica, que não depende da nossa habilidade, e sim da nossa suerte, cara. Se vocês viram o vídeo de ontem, vocês viram que eu tava jogando muito mal, e eu já resolvi o problema. Na verdade eu não tô tão bem assim, mas eu coloquei o controle do Play 4 aqui no Play 3, e assim eu já estou acostumado muito mais com o controle. Então vamos ver o que a gente consegue arrumar, beleza? Vou dar um corte aqui, vou procurar uma partida, e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, mapa express, cara, esse mapa aqui vocês sabem que os caras jogam de 12. Salve pro PRS25, que falou que é meu fã, é nóis, salve moleque. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar, cara. Eu dei uma treinadinha antes dessa vez, pra não passar vergonha, né, cara. E na partida que eu joguei eu fiquei 40 barra 3, maluco. Mas esse mapa aqui não é bom pra jogar essa série, cara. Porque os caras jogam de 12, os caras andam muito no corredor, então eu tenho que me movimentar por essa área aqui. Não tem ninguém aqui, vamos ver se vai vir um cara aqui, não vai vir não. Tem um cara lá, tem um cara em cima de mim, aqui ele, meu Deus. Sai daqui, filho, deixou. Olha o cara lá, velho. Valei, boa, garoto. Cadê os caras, velho? Olha o cara aqui, maluco. Sai daqui, dozeiro. Não! Não, cara, o sniper tirou meu streak, mano. Já ia pegar o primeiro ali rapidão, maluco. Como é que ele acertou, mano? Tinha quase fugido já, velho. Olha o cara aqui, já foi pro saco. Esse mapa é o clássico mapa de 12, né, cara? Não tem. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Cadê esse viado? Olha, tá lá. Matei, boa, garoto. Vamos com calma. Boa, soltaram o AV pra nós. Vai lá o AV pra nós também, pra dar uns assist pro tio mestre. Já vamos pegar o primeiro. Vai ser agora. Não vou morrer com esse cara, não. Sai daqui, velho. Vocês veem que às vezes minha mira dá uma puxada assim, louca pra caramba. Isso é por causa do controle do Play 4, cara, que é diferente. Vamos lá, velho. Vamos lá. Primeiro car package. Eu vi uns caras aqui. Olha, minha mira tá horrível ainda, cara. Tá melhor do que jogar com o controle do Play 3, é claro, mas nem se compara. Olha o que que eu perdi, velho. Olha o que... Nossa, o cara mudou pra dogs, velho. Não, cara. Não, velho. Não. 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 Ah, mas acho que vai explodir, mano. O cara hackeou meu negócio, velho. Ah, mano. Na moral, velho. Na moral, cara. O cara roubou meu negócio, velho. Por que que diabos o cara tá usando Black Hat, mano? Ah, agora desanimou, velho. Na moral, velho. Ah, tomar no cu, cara. Caí que... J.E. Desgraçado, mano. Que maldito. Fui tocar no respaldo dos caras e me fodi também. Ah, vamos lá tentar pegar mais um, velho. Vamos lá, velho. Vamos. Vamos, velho. Tá aqui o desgraçado. Meu Deus. Que mira ruim, cara. Agora foderam minha gameplay. Galera, o cara roubou. Mudou pro Dog. Isso aí. Só que no meio, se eu pegasse, eu ia explodir com aquele negócio. Não é mesmo assim, mano. Só de ver que veio o Dog lá e segura esse triple kill aí do zigueirinha. Vamos pegar mais um, cara. Vamos pegar mais um. E vai ser agora que eu vou pegar esses caras que vão subir correndo aqui. Falei que ia subir correndo. Porque minha mira tá ruim, mas ainda sou mestre do COD, cara. E tem um cara aqui, velho. Toma aí, seu trouxa. Vamos tentar fazer uma merda aqui. Eu vou tocar aqui, ó. Vamos ver onde é que caiu. Bom, aqui acho que vai cair, né? Não é possível. Bom, galera. A gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabem. Deixa aquele like favorito pra ajudar a indicação do vídeo e do canal. E me deixe um comentário de achar onde tem esse vídeo. Sai, ladrão. Sai, ladrão. Guardião. Que o cara roubou nossos tricks. Botou o Dog. E os Dog iam explodir nós. Fudendo essa gameplay toda. Desanimou-te o mestre, velho. Desanimou-te o mestre. Mas ainda dá tempo de pegar outro, eu acho. Ainda dá tempo, velho. Só pra ver o que vai vir, pelo menos, dá pra dar tempo, velho. Tá dando umas vagadas, vocês tão vendo? Morre, desgraça. Ai, meu Deus. Minha mira tá muito ruim, cara. Pra longe. Com essa arma aqui. É tenebroso. Não vai dar tempo de pegar mais um, cara. Pelo menos, se a gente conseguir pegar e fazer cair... O guardião tá matando um aqui, hein. Bom, peguei. Vai, vai, vai. Vamos tocar. Morre, morre. Boa, boa. Boa. Não vou nem matar. E eu podia matar ele. Só que daí eu pensei. Ah, não. Vou matar. E vou matar. Acabei morrendo. 24 barra 7. Não deu nem pra ver o que que veio. Bom, galera. Fiquei decepcionado. O cara roubou nosso negócio. Voltou pra dogas. Eu fiquei todo cagado. Mas beleza, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. Tchau. Tchau.